Gare tipo assim, vou muito quer dizer Maravilha Estevam acabando o vídeo pro Youtube É pessoal Tudo bem, não esqueça de gostar Esse vídeo se você gostou E de se inscrever no canal Para não fazer mais vídeos E do AVEJogos Esse canal é novo Vai te trazendo muitos vídeos E já inscritos E eu queria dar um anúncio a vocês Quando uma pessoa se inscreve Quando uma pessoa se inscreve no meu canal Vocês vão marcar um título dizendo que se inscreveram no meu canal E quando vocês Disserem Vocês vão ganhar 3 inscritos de graça Isso mesmo Você se inscreve no canal de uma pessoa E ganha 3 inscritos de graça Isso é uma promoção que eu estou fazendo Eu vou saber como Vocês dão no vídeo novo Por exemplo Para os vídeos que tiverem mais em cima Olha a promoção dos jogos E se inscrever no canal E se inscrever no canal AVEJogos Que é o meu canal também Ué Receber 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 este é um Gamer Então eu acho que a gente tem que escolher Por exemplo a gente tem que escolher A gente tem que escolher Eu escolher O diamante Não é bom Eu estou entendendo nada Eu só Pronto eu estou no level 2 E como eu já disse a vocês Não se esqueçam tá bom Se inscrevam no canal Mas não se inscrevam para ganhar inscritos Vocês se inscrevam se vocês quiserem Mas se vocês se inscreverem E marcar no comentário que vocês se inscreveram Vão ganhar 3 inscritos de graça Mas vocês tem que comentar Se vocês não comentar Não vai ganhar inscritos Pode falar qualquer coisa Manda a carinha que vocês quiserem O que é isso? Bom trabalho encontrantes Então Vamos lá ver Nossa estou muito rápido Acho que eu peguei o veneno O muito mais legal É jogar o O abem Ele fica Tipo Quando você pega um veneno desse Você nunca percebeu que você fica mais lento Quando ele acaba Tipo você fica muito lento A única coisa A única coisa é você pegar nisso aqui Que também é conhecido como Volta voadora Que te deixa mais rápido Ela foi pouco efeito Nossa Tipo assim Minha bomba está Tão forte Nossa Eu não vi um dano Eu posso Eu ganho vida Quando eu mato algum bicho Ou tipo eu ganho chance Tipo Meu canal vai ser um canal bem diferente Por acaso vocês já inscreveram no canal de alguém E ganharam inscritos Só por se inscrever? Imagino que não Imagino que não E a origem Se você danar alguma bomba Numa porta Ou escada Num babemem É possível Chegar mais Mobis ou bichos Para matar você Só que aqui não é o caso Nível completado Hum Não dá sorte Tudo bem Tá bom Uma coisa boa Ui Nossa então level 3 Acho que eu vou cortar o vídeo Nessa parte Interessante Pérez Vamos tentar Contrar mais Pera aí Eu não entendi A primeira parte sumiu muito rápido E vocês sabem que eu falei Eu sou muito fraco Então eu não entendo o que é Interessante Nossa eu fiquei vermelho Agora para mim mudou nada Nossa Não mudou nada Agora que eu voltei ao normal Eu estou percebendo que não voltou Nada mesmo Tudo tranquilo Tudo normal O bom é que você tem mais chance de Completar coisas aqui E quando você bate no bicho Você não morre direto Como o moveman É o caso Tipo A bomba está explodindo muito mais rápido Parece até que ela não quer explodir se eu estiver perto É o que eu imagino E o que está me fazendo pensar Tipo eu queria tanto uma pessoa aqui para lutar comigo E só tem eu aqui chato Acho que eu vou me assassinar Ih Estou vivo Eu só tenho duas vidas Gente E se vocês estiverem ouvindo algumas pessoas São as pessoas chatas aqui que estão falando Eu vou me envenenar Tudo tranquilo Tudo normal Eu preciso até encontrar uma chave Ai meu Deus Não é uma bomba Não, 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 não Eu preciso encontrar uma chave E tem um bloco ali Que parece uma TNT De Minecraft É lógico para quem conhece Uhul Nossa que negócio meio mais trágico Eu escondei uma chave dentro de um bloco de tijolo Isso aqui me lembra muito a Minecraft Nossa, tudo quadrado Boa Uma em Segunda Gema Cego a outra Uma para Fundir Parece que a gente vai fundir Só que eu não sei como Tipo Tipo eu não sei Como você se funde em alguns desenhos Ou em um jogo Só falta mais uma E tipo Como se elas fossem mágicas Então Eu vou Cortar o vídeo por aqui Espero que tenham gostado Não se esqueça de curtir Se inscrever no canal Para ganhar 3 inscritos Agora eu disse Se inscreva-se Se inscreva-se Se inscreva-se Se você gostar do canal E aceitar E aceitar Vocês tem que aceitar o vídeo Para ver se você gostou mesmo E se você gostou do canal Se inscreva E os 3 inscritos Eu é capaz de você ganhar 4 Vocês podem até pedir para mim Por exemplo Se vocês querem mais Se vocês querem mais 5 inscritos E você Só pedir E se vocês pedirem de engraça Eu vejo Eu deixo Tá bom pessoal E até a próxima